Mas eu não vou, não vou mais te socorrer Pois o que foi feito por Deus eu não vou desfazer Eu não, não vou mais te socorrer Pois o que foi feito por Deus eu não vou desfazer Já me botei contra Deus Que julgaram o que achei que eu mesmo podia Pra mim você não merecia sofrer Me enganei porque Deus nunca traça os nossos caminhos diretos Mas sempre dá tudo certo no fim E quantas vezes eu não sei Que eu te perdoei Mas era eu te perdoar e Deus castigar Não vou mais te socorrer Pois o que foi feito por Deus eu não vou desfazer Eu não, não vou mais te socorrer Pois o que foi feito por Deus eu não vou desfazer Já me botei contra Deus Que julgaram o que achei que eu mesmo podia Pra mim você não merecia sofrer Me enganei porque Deus nunca traça os nossos caminhos diretos Mas sempre dá tudo certo no fim E quantas vezes eu não sei Que eu te perdoei Mas era eu te perdoar e Deus castigar Não, não vou mais te socorrer Pois o que foi feito por Deus eu não vou desfazer Não vou, não, não vou mais te socorrer Pois o que foi feito por Deus eu não vou desfazer Não, não vou mais te socorrer Pois o que foi feito por Deus eu não vou desfazer